Esse aqui vai ser preto e branco só, esse é o... Pode ir Pra me tirar de lock, os dreadlock Vou deixar com áudio, mãe Clóvis Com áudio? É Preto e branco pra gente? É Essa vai ser o monocromático Eu acho da hora, usar só o contraste da... Da peça com a tinta Estamos aqui na frente da... Da Basílica O lugar que eu me apaixonei esse lugar, cara Iguape? Iguape E essa peça aqui eu batizei ela como um sucesso do verão Preto e branco? Preto e branco Apenas com o dedo da artista? Só o dedo Linda, hein, cara? Obrigado Como sempre, dedico, ó... Gabriel Jefferson Ingra Natalia Amanda Franco E Ana Helena Esse aqui é um clássico, né? Clássico Esse é um clássico, essa aí, ó... Foi uma das primeiras paisagens que eu aprendi a fazer E é a paisagem que eu amo fazer Essa aí foi a primeira que... É, essa foi a primeira paisagem que eu fiz na minha vida Foi essa daqui Coqueiro Mar Lua E um barquinho E esse é o amor que eu tenho na minha vida e... Dedicado aos meus filhos Deixa eu ver esse quadro aí de novo Pessoal, que gostou, compartilha aí, ó... Mais uma obra do Michael Alves Lindo, né, pessoal? Gostaram aí, ó... Deixa aí a nota embaixo aí E vamos compartilhar aí pro pessoal ver mais as artes do... Nosso monstro, Michael Alves Não sabe aí, Michael Resistência 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 Arte de rua não é creme Aqui é resistência Caralho, que da hora Pô, parabéns pelo seu trampo, Bruno Que da hora, viu, meu irmão? Deus abençoe É isso, é isso, é isso É isso, é isso...